Será que ela está pensando em mim? Será que ela também está assim? Como eu estou? Não sei o que fazer da minha vida Parece que a felicidade está perdida Sem o seu amor Tento sono e fico noite sem dormir Sem você aqui pra eu sentir Seu cheiro e os seus beijos Você é esse brilho em meu olhar É tudo que não pode me faltar Paixão gostosa de viver É sonho que não quero despertar Não sei viver É tudo que eu estou fazendo Obrigado.